Meu top 5 novos padrões de MDF, lançamento da Araújo, que você precisa conhecer. No meu top 1, o padrão lavanda. Um padrão colorido que traz essa cor super delicada, suave, e que entra pra equilibrar os projetos em composição com outras cores e materiais. Top 2, padrão madeiral. Um padrão amadeirado, de tom médio, com uma nova textura que se chama verte. Linhas verticais que lembram muito um ripadinho, só que de forma mais sutil e elegante. Top 3, bambu. Um padrão com textura e toque que lembram uma fibra natural, deixando qualquer proposta mais aconchegante. Top 4, orvalho. Um branco nada convencional. Esse padrão traz a textura verte, o que faz dele muito mais atual e cheio de personalidade. E o top 5, bem que poderia ser o top 1. O padrão areal é um padrão amadeirado que lembra a impressão, a textura de um carvalho claro. Com certeza é um padrão que utilizaremos muito nos nossos projetos.